Música Gente, olha aqui, pra pedir não vai ser essa cara de zero não. Tem que ter alguma coisa a mais, no nosso caso alguma coisa a menos, sabe? Se um dente estiver faltando é bom, porque já mostra o sofrimento na cara. Vai, tenta, ó. Tá uma merda. Gente, eu acabei de alugar uma casa que agora vou entrar de férias, já aluguei a casa, tô pagando. Você não consegue nem, tá demitido, vai. Nossa, que dificuldade deixar alguém pra pedir, meu Deus do céu. Olha, isso que a senhora tá fazendo é um absurdo, sabia? Eu sou uma deputada e não vou admitir uma coisa dessas. Que curioso, né? Tô incentivando os pessoal a pedir. Agora vocês, deputados lá de Brasília, incentivam os homens a roubar, tá bom? Tô pronto, tô pronto. Ué, você já tá pronto, só vai levar isso? É tudo que eu preciso, tá aqui. Ué, minhas cuecas, minhas bolas. Nossa, que eu já levei de bola aqui, ó, na coxa. Tô com uma inga. O que, gente? Gente, vocês levam mal em tudo, né? É, a Creca tá falando que na época ela já jogou handball. Verdade. Era só bola, 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 bola. Agora, bola, 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 bola. Vamos falar com esse negócio de bola também, tá? Que eu já tô ficando bolada. Fica, ligar com a mamãe. Hã? Tem uma audição, filha, faz favor. O quê? É, tu ligar lá pro número da casa que nós alugou, que eu te passei por WhatsApp. Liga lá, preste. Liga. Liga aí. Mãe, ela tá lida. E aí, tá falando o quê? Tá falando o quê? Aqui, deu número inexistente. Meu Deus. Inexistente. Mãe, será que o que a Geralda falou, será que é verdade? Eu lacei, a Geralda fala 10 mil palavras em 5 minutos, eu não acompanho. Mãe, o lance do golpe da casa falsa na internet. Gente, pelo amor de Deus, essa casa não existe. Mãe. Mãe. Eu vou esperar esse showzinho do Maico, porque ele ainda não tá acostumado. Volta. Maico. Acabou, Maico. Olha aí, princesa. Não, não, a casa tem, existe. A casa existe, agora que eu me lembrei. A casa tinha fotos na internet, ela existe. Ai, tem que ser esperta, nem tudo que tá na internet é real. É verdade, porque as tuas fotos é cheias de filtro, né? Gente, olha só. Estamos aqui discutindo inutilmente isso. É só pegar o endereço da casa, joga na internet e a gente vai descobrir. Boa, boa. Nossa senhora. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Vai, vai. Tá junto com o negócio. Tá, tá, tá. Já botei aqui. O que que eu ia ver? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa. Bom, a notícia boa é que o endereço existe. Ai, que bom. É um lugar calmo, tranquilo. Ai, que bom. É o que eu preciso. E a notícia ruim é que tá todo mundo morto. É que o endereço é no cemitério. Você caiu no golpe, Bruno. Meu Deus, até os mortos tá dando golpe. Que os mortos? Para. Mãe, calma. Fala com os mortos, Bruno. Os mortos, não é isso? Foi gente muito viva que fez isso contigo, entendeu? Só mudou o endereço. Não, não dá. Não entende. Meu Deus, meu Deus. Que mãe. Ela não entendeu ainda. Ela não entendeu. Ela tá num só aqui. Surto. Eu tô vivendo um calma. Meu Deus, e agora, cara? Eles levaram os últimos dinheiros que eu tinha na vida. Calma, mamãezinha. Calma, mamãezinha. Calma, mamãezinha. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Pelo menos você alugou a casa, o dinheiro, você vai conseguir isso. E recuperar, né? Nossa, que legal a inteligência. Obrigada. Ela alugou a casa e a gente vai morar aonde? A gente vai dormir aonde? Não tinha pensado essa parte. Você não pensou. Ele não pensa. Não dá pra esses hóspedes ficarem aqui, não. Como não, Marraia? Não dá, mãe. Como não, Marraia? Como é que a gente vai ficar, mãe? Perdi o dinheiro na casa que eu aluguei. Agora que eu aluguei pros coroas, eles já pagaram o dinheiro. Agora, mais do que nunca, eu vou precisar desse dinheiro. Oh, meu Deus, Oxóssi. Oh, mãe, pelo amor de Deus, onde é que a gente vamos dormir? Eu sei. Tive uma ideia. Qual? Sabe onde a gente pode dormir? Onde? Na casa da... De quem, Sara? Da Geralda! Não, é só, Sara. Sim, sim. Deve ser o casal. E agora, mãe, eu não vou sair de casa. Nem eu. Nem eu. Nem eu vou sair de casa também. Calma, calma. Eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Eu tenho um plano. Para logo, qual é que você está? E com planos? A gente vai se esconder, pô. Ah, nossa. Caramba, que ideia, né? Que plano legal. Você é muito inteligente. Tá de parabéns. Tudo parabéns, tudo para a bunda. Tudo parabéns, tudo para a bunda. Tudo para... Pará, pará, pará. Não é hora de dançar, pabruvitar, porra. Vai. Correria, correria. Tá na marca. Mãe, correria. Correria, se esconde. Onde você for? Ai, onde a gente vai? Mãe, mãe. Eu não sei, talvez vai vir na praia. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Tô com medo. Eu vou ficar aqui. Não sei. Mãe, mãe. Beijo, vim aqui. Opa, por favor, vem, vem, vem. Vem, vem. Entra. Encoste aqui, encoste na mesa. Fica aqui perto. Tudo bom? Tchau, meus filhos. Oi. Mas a casa é bem maior do que eu imaginei. Ai, é que a senhora assim, garacate. Que a senhora tá olhando aqui. Que a senhora for nos quartos, que a senhora vai ver que é tiquitinho desse tamanho. Não cabe uma vez. Cala tua boquinha. E a gente? Cala tua boquinha, senão tua bunda vai ficar tiquitinha. Porque eu vou pegar o chinelo. E vocês têm banheira? Têm? Temos sais de banho. Temos sais. Sal grosso? É, sal grosso. Porque você serve pra chuleta, serve pra picanha. Fica velha. E a banheira? A banheira é essa daqui. Quer ver? Porra, vou na tua cara. Nossa, mãe, até a Geralda tem uma banheira melhor que a nossa. É, claro, claro. O capim do outro é sempre mais verde que o nosso. O marido do outro é sempre mais ereto do que o nosso. Só falei isso porque eu vi que tava vivendo uma questão, né? Olha, eu adorei a casa. Ai, eu adorei. Gente, como é que a pessoa adora? Uma casa dessa ainda paga pra ficar aqui, gente. Ô, Sara, tem gente que paga pra entrar em lugar muito mais obscuro. Eu entendi. Eu não tô entendendo. Não, eu não entendi. Se não entendi, eu não entendi porque o seu problema é o seu. O Michael, o Sara, se entrar e sair, é porque entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu e gerou bebê. Porque se não foi bebê, foi ventre. Se foi ventre, tem luz. Se foi luz, então fez as. Porque é isso que fez demais. Que maravilha. Isso é Matheus, versículo 7. Que maravilha. Que maravilha. Não, não são mais palavras. Eu sigo ele no Insta. Ô, profeta, vem cá, rapidinho. Só uma perguntinha básica. A gente vamos dormir aonde? Eu não sei. Isso eu não resolvi ainda, mas fica tranquila que vai dar tudo certo. Toda vez que você falou isso, na nossa vida, você comprou uma privada com descarga pra cachorro. É verdade. Claro. Como é que eu vou perder essa oportunidade, ô porra? A Ana Rikma tem? Porra, mãe. A Ana Rikma, primeiro, tá? Ela é rica e linda. Segundo, a gente nem tem cachorro, caramba. Nós temos uma cadela, né? Ai, então... Nossa, agora a senhora é minha mãe. É, isso mesmo. Pediu. A sua ideia é a gente passar o final de semana aqui acampando, é isso? Sim. A gente tem tudo o que tu precisa. A gente tem luz, a gente tem sol, a gente tem vitamina D. Só pra te falar uma coisa, nós somos seres humanos, não somos plantas, não fazemos fotossíntese. Opa, querida. Fale por você, né? Porque eu sou uma rosa prestes a desabroçar. É mesmo, mas é verdade. O Maicon no útero, já, quando eu fui fazer o útero, ele tava lá... Não, sem sacanagem. Mentira. Aí o médico falou assim, aqui, dona Grécia. Aí ele já tava nadando, né? Na bolsa. Tava? Ele já fazia... Mentira, mãe. Aí ele fazia, eu quero nadar borboleta. Na hora que o médico tirou ele, que deu uma tapa, ele falou, 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 viado. Desculpa aí, mas eu tenho que discordar de você, esses negócios de ser prata. Que eu acho, sinceramente, que tem gente que nasceu pra ser prata mesmo. Sabe assim, uma espada de São Jorge bem grandona, bem virona, bem vivona, bem assim, pumpuda, assim, bem delícia, assim, que vai entrando na gente, assim, no vaso da gente? Olha, eu vou te falar, me deu até vontade de ir ao banheiro. Ih, banheiro eu não tinha pensado, não fiz banheiro orgânico, não. Não sei o que vai fazer. Se quiser, pode vir aqui. Dez reais pro número um. Ah, parou. Para o número dois, quinze. Não tem problema, não. Eu vou conseguir quinze real, tá? Eu vou no teu banheiro, mas eu vou comer bastante mamão com chia. Que eu vou dar aquela descarregada gostosa pra entupir mesmo, vapa. Sarinha, minha preta, se você quiser, eu posso emprestar a chave do banheiro do bar pra você. Pô, bate. Primeiro que eu não sou a sua preta, tá? E segundo, eu sei bem onde você quer colocar essa chave. E terceiro, eu prefiro fazer nas calças. Toma. E se tu quiser, a gente vai ser em calça. Eu dou até uma reada aqui se tu quiser. Não, não, não. Broda, eu não tô acreditando que a gente vai dormir no duro, broda. Pra mim, pra Sarah, isso é suave. Eu acho até melhor. Ai, que eu nunca dormi num duro, gente. Não tá perdendo nada. Ah, tá perdendo sim. Nossa, o mocinho tá mole, eu tô dormindo, eu tô puta. Dá licença que eu vou entrar, tá bom? Tá, vai tarde, então. Querida, eu vou assistir o último capítulo da novela da E-6, tá? Meu Deus. É, vai começar já, já. É verdade, viado. Viado, a gente tá sem televisão, viado. Onde é que a gente vai assistir, viado? Mãe. Geralda, você tá tão linda, viado. Linda? Meu Deus, você tem um combinado do turbante com a porra da brusa, olha, viado. Você tá puxando meu saco pra poder ver a novela aqui, é isso, graça? Claro que não, mas já que você falou de novela, a gente aceita. Obrigado, vamos, vamos, vamos. Nem pagando, querida. Você falou que não queria nada que viesse de mim. Tu fala por favor. A novela não vem de tu, vem da Grobo. É, né? Não dá Grobo. Mas a TV é minha, fui eu que comprei. Não tem problema não. Aproveita, amor, compra um capacete. Pra que capacete? Pra isso aqui, o pavado. Peraí. Peraí. Porra! 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 Meu Deus, para! Porra! Agora eu não tenho nada a ver com isso. Porra! Quase que eu parti pra cima dele pensando que era a Geralda, porra. Olha só, por que a gente não assiste no bar? Peraí que eu vou ver então, vou resolver isso aqui pra já ir, hein? Vê, vê, vê. Pela paciência. Oi, oh, Fra. Como é que tá teu sinal? Ele tá forte? Se depender do tamanho da antena, deve tá maravilhoso. Então, eu até deixarei vocês assistirem aqui, só que a TV deu pau, né? Ai, ele falou deu pau. Nossa, eu quero essa TV. Não, já sei, não tem problema. A gente vai ter que invadir a casa. Eu me recuso a invadir minha própria casa, Bruno. Vamos invadir. Vamos invadir? Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vem com a Thay na coxa, vem. Vem com a Thay na coxa, vem. Vem com a Thay na coxa, vem. O quê? Vem que já acabou. Se joga. Acabou o cara que tá reprisando. Vai começar a malhação. Depois de malhação, a novela. Vai lá pra porta. Vai lá pra tomar conta. Pra fazer o quê? Pra tomar conta dos velhos. Pra ver se eles vêm. Mãe, não vou tomar conta não. Eu também quero ver a novela. Engraçado, tudo que é de ruim fica pra mim. Claro, se você oferece pro universo ruim, o universo dá o ruim também. É? Só que fique sabendo que dentro de mim eu tenho coisa bonita e maneira pra caraca. Agora fora puta merda, né? Tá, eu vou. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Mãe, eu vou ao banheiro. Vai lá no banheiro. Vai fazer o quê? Vai, vai, vai. Botou a minha máquina de churros pra funcionar. Ai! Ai! Que horror. Ai, que nojento. A série é porca. Vai começar a novela. Vai começar a novela. E aí? Tá tomando conta? Fica na moralzinha aí. Vai assistindo aí. Caraca! Mãe, pelo amor de Deus. Que foi? Jesus. Eles tão vindo. Ai, porra! Mas tu falou que tava tomando conta? Meu Deus. Eu tava, cara. Foi três segundos que eu tirei o olho e eles... Basta três segundos pra não piscar o olhinho comigo, ó. Ih, comigo então. Ai, graças. Pelo amor de Deus, gente. A gente vai se esconder. Porque eu não quero ir pra prisão. Calma. Também não quero ir pra prisão, não. Esse negócio de prisão eu tô de saco cheio já. Tu já foi presa? Prisão de ventre. Amarrai a porra! Gente, o meu é um relozinho. Claro, né? Sempre receberam visita, tem que estar com a hora ali. Pelo amor de Deus! Vamos se esconder. Vamos se esconder. Peraí, peraí, peraí. Vamos se esconder. Vamos se esconder em algum lugar. Que que tu me sugere, mãe? Aqui, aqui, aqui. Sai, sai, sai. Sabe o que que me sobrou? Porra, vou ter que entrar no banheiro com a Sara. Que merda!